Fala galera, acabamos de treinar perna aqui, escalei o Rafa pra mandar um treinão de leg hoje Confere o vídeo aí, a gente acabou de executar treinão de perna monstro, tem um pouco de explicação nele E no final do vídeo eu vou explicar minha divisão de treino na semana, acompanha aí Matheusinho O cara vai treinar perna, quer participar? Ah, hoje não, hoje estou tranquilo Vamos treinar, Giga É um jogo de dama aí atrás Música Mano, joga pra fora Mágica É isso aí rapaziada, é o seguinte, hoje vamos fazer um treino de pernas Eu e o Rossi, o Rossi está aí três meses e meio pra competir Um mês já que está na pegada É a terceira semana agora Terceira semana Vai encerrar a terceira semana Isso aí Então vamos fazer um treino de perna Como vocês sabem eu estou aí num período mais tranquilo aí da minha vida Eu estou um pré off-season Que três ou quatro semanas a gente voltar aí fazer off-season Pra começar o trabalho pro ano que vem Então eu estou treinando três a quatro vezes por semana Comendo o suficiente pro meu dia, nada demais, nada menos Nenhuma dieta específica Mas a gente está treinando E é isso aí, hoje a gente vai fazer um treino de perna Vamos ver se a gente consegue passar alguma dica aí pra vocês Algum exercício diferente Vamos lá Rossi Deixa eu pegar um treino da Graçene Barbosa ali e te passar um treino Bumbum na nuca A gente vai começar a aquecer só a articulação do joelho Com cadeira extensora E começar o treino na cadeira abdutora Dando ênfase em glúteo, que é o que eu estou precisando Por ter um quadríceps e um femoral bem desenvolvido perto do meu glúteo Bom galera, eu e Rossi a gente tem o mesmo objetivo pra treino de pernas As pernas incluem quadríceps, glúteos, posterior Como o nosso quadríceps é muito desenvolvido A gente precisa desenvolver também glúteo Então o que a gente vai fazer? Pra ficar proporcional O Rossi está começando o trabalho da preparação toda dele aí Pra daqui três meses e meio Então já começa o trabalho agora Pra conseguir essa proporção, essa simetria A gente vai começar o treino de perna por glúteo Então a gente vai fazer ali dois a três exercícios de glúteo E depois dá início no treino de quadríceps Quando a gente for fazer, por exemplo, um agachamento O glúteo já vai ser mais solicitado ainda Nesse exercício aqui onde a gente vai dar ênfase no glúteo Buscando a fadiga Então depois tá partindo pro treino de perna Onde já vai recrutar tudo com o glúteo já fadigado A gente vai fazer bastante séries Oito a dez séries aqui Estamos fazendo bastante repetição Depois a gente vai fazer elevação pélvica Dá mais ênfase no glúteo também Partindo depois pro agachamento Onde com o glúteo já bem fadigado A gente vai trabalhar mais força, explosão E irrigação de sangue na parte inferior completa Faz até exaustão Do jeito que você tá nesse ângulo Aqui que vai pegar bem essa divisão Aí você inclina Pode até segurar aqui E abre o máximo pra pegar a parte de cima também Duas partes do glúteo Tá gerando em torno de vinte movimentos do seu também? Vinte movimentos, faço dez nessa angulatura Depois mais dez aqui Então aí no primeiro exercício Já vai ter diferentes movimentos Vinte movimentos Tu fazia entrar aqui? Fim, sim, não. Já, você é muito bom? Vai bater a cabeça Não é? Não é? Mas a gente vai subir Contrai, gente E aí Bom, a galera deve estar vendo aí Uns roxos Em mim Num próximo vídeo a gente vai Postar sobre isso Mas você pode entrar lá no meu Insta e dar uma olhada Fiz uma sessão de agulhamento E de ventosioterapia Que ajuda muito nessa fase também É bom pra todas as fases Mas nessa fase que eu estou principalmente Voltando aí Ajuda em vários fatores No próximo vídeo a gente fala sobre Aqui a gente está priorizando mais um exercício metabólico Estamos fazendo sem intervalo O Rafa já O Rafa sai, eu já vou Eu saio, o Rafa já vai E aí a gente vai Dar ênfase na força E menos repetições Nos exercícios monoarticulares Na extensora e flexora Vamos zerar a máquina e quebrar tudo Vamos que vamos Um 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 Já vou botar tudo de peso e dar ênfase agora na força, a gente já rigou bem, tá bem Já tá preparado, se quiser colocar tudo de peso, mais um pouco, fode, bora Esse peso que o Ross faz é com uma carnação Manda e a campanita Corpo! 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 Isso ajuda a circular o acitlate, que é bom pra caramba. 3, 3, bora. Segura, segura, segura! Morre! Bora! Bom, como vocês viram no vídeo passado Eu tava um pouco zoado de gripe e dor de garganta Ainda não me recuperei 100% Já passou uns 8 dias, acho, da gravação daquele vídeo Eu vou começar a nova estratégia da dieta Que vocês vão saber posteriormente nos próximos vídeos A minha divisão de treino já tá adequada a essa nova estratégia de dieta Eu tô treinando peito num dia, costas no outro, no terceiro é de descanso Tem todo um sentido porque em conjunto com a dieta que eu vou explicar pra vocês no outro vídeo Aí depois desse dia de descanso Eu treino perna completa num dia Em uma semana eu dou ênfase no glúteo e no quadríceps Faço um exercício ao final de posterior E no outro eu dou ênfase no glúteo e no posterior Fazendo só um exercício isolado pra quadríceps E dando mais ênfase em avanço e outro em leg com os pés mais pra cima Pra dar o foco no posterior mesmo No dia seguinte, faço um treino de braço e ombro completos E no outro dia descanso de novo E aí repete Ô Rocha, fala pra galera aí o que você sentiu de mudança nessas três semanas já Que você saiu tipo não fazendo nada né Tipo de dieta, treino e voltou pro foco Sentiu a diferença no físico já, na motivação Como que você tá sentindo? Fala aí pra galera Logo nos primeiros dias Eu acho que você já sente Eu senti Quem faz essa mudança já sente sair A retenção e aquela rebordose que você fica sem vontade de fazer nada Você já volta assim Os primeiros cinco dias são os piores acho Aí depois disso você embala Você começa a ver mais disposição, mais resistência Você começa a ficar empolgado de novo E aí depois do décimo dia assim Já vi um resultado visível no meu shape Tanto no shape quanto na balança Tinha até comentado pro pessoal Que eu tava com 110 rolição Meu peso mudou pra 115 E aparentemente bem mais seco no espelho E a diferença nos treinos é absurda né Eu tava, quando você volta a treinar Além de você tá fraco Nos outros dias fica tudo dolorido Tanto a articulação quanto o músculo E os tendões, tudo mais Agora já voltei nos treinos dessas pauladas Ainda tô sentindo um pouco dessas dores no tendão E na articulação Ainda é a terceira semana Ainda é a terceira semana Até por isso que eu tô dando esse dia de descanso nos treinos Cada dois dias eu faço um de descanso Mas tem a ver bastante com a dieta Que eu fiz uma estratégia Que eu vou até falar pro pessoal no próximo vídeo Já vou contar pra vocês aqui Pro Rafa aqui Na hora que vocês não estiverem vendo E... Mas é legal você falar isso de descanso Porque... Você lembra? Tipo até o ano passado nós treinava diretão Né mano? Direto Eu treino de duas horas Por isso que a gente falou no último vídeo Que a gente sempre soma um com o outro Você lembra depois que o Cris passou pra mim pra descansar? Foi Tipo teve uma melhora muito grande Foi E aí tipo assim Você já tá fazendo agora Você já tá vendo que realmente vale a pena né mano? Sim Tem que ter esse dia de descanso né? Pra mim ainda mais agora nesse... Nessa volta assim Eu tenho nesse dia de descanso Eu sinto recuperar minhas articulações e meus tendões E eu tô gostando de treinar pesado De botar peso Além de fazer uns exercícios metabólicos Que a gente fez hoje Fazer um ou dois exercícios com bastante carga Eu sinto que vem uma densidade impressionante Isso a gente... Até com o Patrick a gente já tinha notado isso né? Notado sim Que era importante os treinos com carga E é... Basicamente isso daí E quanto mais você fica no foco Mais o tempo vai passando Mais o resultado você vê Mais você se empolga né? Você quer mais E você tá animado pra competição? Tô, tô Ainda mais que é a primeira Faz quanto tempo já que você não compete? Quando foi só junto com a competição? Faz um ano já praticamente Um ano praticamente Pouco menos Saudade do Paulo Dá, dá, dá Até a questão da preparação né? Você tá todo lugar que você tá Você tá no shape monstro ali Tá melhor que todo mundo É gostoso mano É bom né? Da hora é bom Vai no shopping As tiazinha olha e fala Mano que coisa horrível Os molequinhos passam Caralho que é monstro Esse maluco louco Não, mas é isso aí então mano A galera vai poder acompanhar bastante aí da preparação do Horce Também no canal a gente tá tentando trazer mais os caras aí Tem as meninas agora também Atingiu todos os seus públicos né? Começou a mostrar a preparação do Giga também né? Então vocês vão poder acompanhar tudo Vocês acompanharam igual da minha preparação De todos os atletas da Darkness aí Dos outros atletas também da Integral Médica E isso é um privilégio né velho? Porque você acompanhar a rotina de cada atleta Cada atleta tem algo a passar pro público Algo a ensinar Porque eu sou diferente de você Você é diferente do Giga E cada um trabalha de um jeito né? E eu acho que com a qualidade que a gente vem trazendo Tanto de informação quanto de edição e do nosso canal Eu acho que tá sendo o único aí É difícil você ver isso Um time de vários atletas Você até vê Umas coisas sobre o Phil Heath Mas você não vê um time de vários atletas assim Entendeu? Tendo um espaço tão grande E segurando tanto o público assim Com o público que interage Entendeu? E agora também com a parte feminina né? Isso então O que funciona na preparação das mulheres né? É bom ressaltar essa parte Pra galera apoiar né? As meninas principalmente Que gostam de ver o conteúdo aí Fortalece o canal né? Fortalece o vídeo das meninas aí Pra cada vez trazer mais conteúdo pra vocês É isso aí Acompanha aí todo mundo da Integral Firme e forte Trazendo conteúdo bolado E aí vamos que vamos né? Quem gostou Clica no botão curtir, compartilha Chama todo mundo pra assistir A gente tá trabalhando duro aí Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês Vamos mostrar tudo da preparação de todos os atletas De off-season que eu vou fazer agora também Espero poder trazer bastante informação pra vocês Tamo junto Três Vai Brasil